Após quase 30 anos sem escolher o presidente da República, os eleitores brasileiros reconquistaram esse direito, exercendo-o em 1989. Nessa eleição, o vitorioso foi Fernando Collor de Melo, que derrotou Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Collor se apresentou como um político preocupado em modernizar o Estado, defendendo a privatização, o combate aos monopólios e a abertura do país à concorrência internacional. O novo governo tomou medidas para combater a hiperinflação, que chegava a 2.700% ao ano. Em 16 de março de 1990, um dia após sua posse, as autoridades econômicas do governo anunciaram o Plano Collor, que teve imenso impacto social. Esse plano bloqueou contas e aplicações financeiras em bancos e confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país, incluindo das cadernetas de poupança e autorizou a extinção da moeda vigente, o cruzado e o restabelecimento do cruzeiro. Após dois anos de mandato, foram feitas várias denúncias de corrupção contra a cúpula do governo e a própria família Collor. As denúncias foram investigadas no Congresso por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI.